É, meus amigos, hoje aconteceu o tão esperado anúncio do PlayStation 5 Pro, que o pessoal da Sony já tava mandando aí os rumores pra gente nos últimos dias e tudo mais. Aconteceu, eles mostraram um videozinho aqui pra gente com especificações técnicas do novo console e tudo, que eu vou trazer algumas informações pra vocês que já saiu no PlayStation Blog. No entanto, cara, o preço desse negócio, meus amigos, é assustador. É uma facada, cara. E só tô falando o preço em dólares, tá? Porque a gente não viu o preço ainda aqui no Brasil. E é um ponto que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Então, simbora pra mais um videozinho, galera. Saudações deles, eu sou o Caio Nobre. Bora lá pra mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve. E ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados no esquema. Acesse o nosso site, que é o meu logo.net. E confiram o vídeo que publicamos mais cedo com gameplay e história de Noob Saibot no Mortal Kombat 1. Tá tudo aqui embaixo. Acesse lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Então, vamos lá, pessoal. Eu tô com o site aqui do PlayStation Blog Internacional, onde eles trouxeram informações sobre o vídeo que foi apresentado hoje pra gente mais cedo, né? Com as especificações técnicas do PlayStation 5, mostrando o design e tudo mais. Qualquer coisa, daqui a pouco a gente passa lá por esse vídeo rapidamente, até mesmo poder ver a questão dos testes dos jogos que eles mostram pra nós. Mas, vamos lá ver do que se trata esse novo console e depois conversar também sobre o preço, obviamente. Recursos como atualização de GPU, rastreamento de raios avançado, o Ray Tracing no caso, e PlayStation Spectral Super Resolution levam os jogadores a novos patamares. Nos últimos quatro anos, desde o lançamento do PlayStation 5, trabalhamos duro para evoluir continuamente a experiência do console e entregar os ótimos jogos que os nossos jogadores esperam de nós. Hoje, estou incrivelmente orgulhoso de anunciar o próximo passo nessa evolução e dar as boas-vindas ao PlayStation 5 Pro, a família PlayStation, nosso hardware de console mais avançado e inovador até o momento. Desenvolvemos o PlayStation 5 Pro pensando em jogadores e criadores de jogos profundamente engajados, já que muitos pediram um console que executasse gráficos de fidelidade ainda maior com taxas de quadros mais suaves, a 60 frames por segundo. Inclusive, esse é um dos pontos que eles batem bastante lá na apresentação, tá? Que o PlayStation 5 Pro, diferente do que foi o PS5 aí, vai entregar gráficos em 4K, no modo fidelidade ali, vamos dizer, né? Que a gente tem essas opções em diversos jogos, só que agora rodando a 60 frames ou até mesmo taxas mais altas, como eles mencionam nesse vídeo. Mas vamos aqui para as especificações e para essas tecnologias que eles trouxeram aí para a gente, ó. Conseguimos isso no PlayStation 5 Pro com vários recursos de desempenho importantes. GPU atualizada. Com o PS5 Pro, estamos atualizando para uma GPU que tem 67% mais Compute Units do que o console PS5 atual e memória 28% mais rápida. No geral, isso permite uma renderização até 45% mais rápida para o jogo, tornando a experiência muito mais suave. Advanced Ray Tracing. Adicionamos um Ray Tracing ainda mais poderoso que fornece reflexão e refração de luz mais dinâmicas. Isso permite que os raios sejam lançados em velocidades duplas e às vezes triplas das do console PS5 atual. Upscaling orientado por IA, inteligência artificial no caso. Também estamos apresentando o PlayStation Spectral Super Resolution, um upscaling orientado por IA que usa uma tecnologia baseada em aprendizado de máquina para fornecer clareza de imagem super nítida, adicionando uma quantidade extraordinária de detalhes. O PS5 Pro oferece aos jogadores gráficos incríveis em taxas de quadro altas. Você pode ouvir Mark Cerny, arquiteto-chefe do PS5 Pro, discutir as principais inovações do PS5 Pro na seguinte apresentação em vídeo, que foi a que eles mostraram mais cedo. Essa apresentação fornece um mergulho profundo nos principais recursos de desempenho que tornam o PS5 Pro realmente especial. Temos um videozinho aqui, só que temos mais informações. Vamos lá. Outros aprimoramentos incluem o PS5 Pro Game Boost, que pode ser aplicado a mais de 8.500 jogos compatíveis, PS4 compatíveis, com versões anteriores jogáveis no PlayStation 5 Pro. Esse recurso pode estabilizar ou melhorar o desempenho de jogos PS4 e PS5 suportados. A qualidade de imagem aprimorada para jogos PS4 também está disponível para melhorar a resolução em jogos PS4 selecionados. O PS5 Pro também será lançado com a mais recente tecnologia sem fio, Wi-Fi 7, em territórios que suportam esse padrão. VRR e jogos 8K também serão suportados. É gratificante ver como os criadores de jogos adotaram a mais recente tecnologia do PS5 Pro. E vários jogos serão corrigidos com atualizações de software gratuitas para que os jogadores aproveitem os recursos do PS5 Pro. Como, por exemplo, eles mostraram exemplos lá, né, pra gente nesse vídeo técnico do PS5 Pro. Jogos como o próprio The Last of Us, que no modo fidelidade ali, né, que priorizava os gráficos, rodava a 30 frames. Eles mostraram exemplos do jogo rodando nesse modo, com 4K e tudo, só que a 60 frames. Entre outros exemplos que eles deram ali pra gente, com Spider-Man 2 e tudo mais, né. Alguns jogos que você pode esperar incluem sucessos de bilheteria do PlayStation Studios e nossos parceiros terceirizados como Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank Rift Apart, The Cruel Motor Fest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered e muito mais. Mantivemos o visual do PS5 Pro consistente com a família geral de produtos PS5. Você notará que a altura é do mesmo tamanho do PS5 original e a largura é do mesmo tamanho do modelo PS5 atual, para acomodar especificações de desempenho mais altas. Os jogadores podem adicionar uma unidade de disco Blu-ray Ultra HD ou trocar as capas do console quando estiverem disponíveis. Reparem nesse detalhe aqui, tá, mencionado. Adicionar uma unidade de disco Blu-ray Ultra HD, ou seja, o console ele não vem com disco, tá. E o preço que a gente vai mencionar daqui a pouco é do console sem o disco, minha gente. É. Vamos lá. O PlayStation 5 Pro se encaixa perfeitamente na família de produtos PS5 e é compatível com acessórios PS5 disponíveis atualmente, incluindo o PlayStation VR 2, PlayStation Portal, DualSense Edge, Controle Access, Pulse Elite e Pulse Explore. A interface do usuário e os serviços de rede também permanecerão os mesmos do PS5. Agora vem a facada. O console PS5 Pro estará disponível neste feriado a um preço de varejo sugerido pelo fabricante de... 699 do leitas, meus amigos. 700 dólares, né? Vamos arredondar aqui. Aqui tem os outros valores para outras moedas também e tal. Aqui eles dizem, né, que inclui impostos. Lá no vídeo eu tive a sensação que incluir impostos nesse valor específico aqui. Agora eu não entendi se foi para todo mundo que já está incluindo impostos e tal. Mas beleza, vamos continuando aqui. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa questão do preço. Ele incluirá um SSD de 2TB, um controle sem fio DualSense e uma cópia do Astros Playroom pré-instalado em cada compra do PS5 Pro. O PS5 Pro está disponível como um console sem disco com a opção de comprar um disk drive para PS5 atualmente disponível separadamente. Isso eu achei zoado pra caralho, mano. Eles poderiam já ter trago essa parada, ter colocado, né, desculpa, já diretamente no PlayStation aqui, velho. Sabe, é só mais uma forma da gente gastar mais dinheiro para poder colocar esse treco. Inclusive, eu não sei, eles devem falar isso aqui ainda, né, mas essa base aqui, ó, para poder deixar o PlayStation 5 em pé, o Pro, pelo que eu estava vendo, é comprada separadamente também. Porra, mano. Ó, PS5 Pro será lançado em 7 de novembro de 2024 e estará disponível em revendedores participantes diretamente da PlayStation em direct.playstation.com. Bom, as pré-encomendas começarão em 26 de setembro, ou seja, no finalzinho desse mês, vai começar. E a nossa jornada no PS5 não seria possível sem os milhões de jogadores que nos apoiaram ao longo dos anos e compartilharam conosco seu amor por jogos. Seja qual for a opção de console que os jogadores escolherem, seja PS5 ou PS5 Pro, desejamos levar a todos a melhor experiência de jogo que se ajuste às suas necessidades. E é isso que eles trouxeram para a gente de informações aqui no PlayStation 1 blog, né? Agora, eu vou deixar rolando aqui o vídeo enquanto a gente vai conversando sobre algumas coisas relacionadas a isso, tá? Esse é o teste técnico, né, apresentação técnica, desculpa, onde eles estão mostrando aqui, eu estou deixando exatamente no trecho, onde eles apresentam para a gente as diferenças, né, dele rodando no PlayStation 5, por exemplo, rodando no Pro, e a diferença dos jogos ali, do The Last of Us, entre muitos outros que eles apresentam. Agora, falando sobre o preço, né, cara? Mano, 700 dólares é caro para um cacete, meus amigos. Porque, assim, se a gente fizer a conversão pura, tá? Só considerando o valor do dólar hoje, está dando ali em torno de 4 mil reais. Só que a gente sabe que aqui nesse maravilhoso país que a gente vive, né, os impostos comem solto aqui, né, taxas e tudo mais. Aí, ó, eles estão mostrando a questão do PS5 Pro, pessoal, só abrindo um parênteses aqui, mostrando ele rodando no Fidelidade, no PS5 a 30 frames, e com essa mesma escala de resolução, né, o 4K e tudo, rodando a 60, ó. Então, eles estão fazendo esse demonstrativo aqui para a gente agora. Voltando sobre o preço. Se a gente adicionar, se adicionarmos as taxas que a gente tem aqui no Brasil, mano, vocês podem esperar esse console chegando aqui em torno de uns 7 mil reais. Eu chuto mais ou menos uns 7 mil reais, se não for mais, tá? Se não for mais. Porque a gente sabe que o pessoal adora comer a gente com essas taxas, sabe, nos consoles e tudo. O PlayStation 5, se eu bem me lembro, ele chegou aqui, foi uns 4.500, 5.000, não foi? Vocês me corrigem aqui embaixo nos comentários e tal. Mas eu acho que ele chegou aqui, foi mais ou menos nessa faixa. E sem dúvida, cara, o PS5 Pro, que tá caro pra caramba no valor original, vai chegar aqui a um preço absurdo. Sobre as tecnologias que são apresentadas aqui, pessoal, eu achei bacana, porque o próprio Mark Cerny fala aqui que é basicamente o dobro do poder que o PlayStation 5 tem, o PS5 Pro vai apresentar aqui, vai trazer pra nós. E a possibilidade de a gente rodar os jogos no modo fidelidade, em 4K, 60 frames, ou até mesmo mais, como ele menciona aqui, que alguns jogos podem alcançar, eu acho bem interessante, porque me incomoda, cara. Eu gosto muito de jogar a 60 frames e sempre que tem essa possibilidade de a gente jogar a 60 frames, mas que o gráfico não sofra tanto nos consoles, eu opto por isso, entendeu? E o PS5 Pro dá essa possibilidade pra gente, eu acho bem legal. Só que nesse precinho, cara, não dá, não dá, velho. A gente aqui, eu e muitos outros criadores de conteúdo que produzem conteúdo pro YouTube, trabalham com isso, a gente vai ter que dar um jeito, né? A gente vai ter que rebolar aí pra poder ver como é que a gente consegue pegar esse negócio, arrumar uma promoção, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que pra galera que joga de forma casual, já tem um PlayStation 5 e tudo mais, pegar essa parada de um lançamento, cara, eu acho que não vale a pena não, porque realmente vai chegar um 7K pra mais aí. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido esse videozinho, trazendo aqui as informações, né, desse anúncio do PlayStation 5 Pro. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a tudo, tá? A questão do desempenho do console, o seu hardware, o preço e muito mais. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais. E aí, vamos, meus amigos. E aí, vamos, meus amigos. E aí, vamos, meus amigos. Tchau.